Salve Maria, novena de São Padre Pio de Pietreutina. Acolho com muito carinho a você para a oração deste quinto dia da nossa novena. Iniciamos fazendo sobre nós a perseguinação, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste momento, apresente a intenção pela qual você faz esta novena a São Padre Pio de Pietreutina. Oração do quinto dia da nossa novena, São Pio de Pietreutina, que nutristes uma grandíssima devoção às almas do purgatório, pelas quais vos oferecestes como vítima expiatória. Rogai ao Senhor, que infunda em nós o sentimento de compaixão e de amor que vós tinhas por essas almas, para que também nós consigamos reduzir-lhes o tempo de purgação, buscando, com sacrifícios e orações, ganhar para elas as santas indulgências de que necessitam. Assim seja. Amém. Palavras de São Padre Pio para nós, nesse quinto dia da nossa novena. A vós, Senhor, suplico-vos que derrameis sobre mim os castigos reservados aos pecadores e às almas do purgatório. Multiplicai-os em mim, contanto que convertam e salvem os pecadores e libertem em breve as almas do purgatório. São Padre Pio de Pietreutina, rogai por nós. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e vos será aberto. Aqui estou batendo, buscando, pedindo a graça. no momento de silêncio, apresente a graça que você deseja alcançar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era do princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras nunca, apoiando-me na infalibilidade de vossas santas palavras. Eu peço a graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O povo nosso de cada dia nos trai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Ó Sagrado Coração de Jesus, a quem é impossível não ter compaixão dos infelizes, tem de piedade de nós, míseros pecadores, concedei-nos as graças que vos pedimos por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa e vossa e nossa terna Mãe. São José, Pai Adotivo do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei, e depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oração final da nossa novena. Deus eterno e Todo-Poderoso, que destes a São Pio, presbítero, a graça singular de tomar parte na crucificação de vosso Filho, e que por seu ministério renovastes as maravilhas de vossa misericórdia. Concedei-nos, por sua intercessão, a graça que almejamos nesta novena, e pelos méritos dos sofrimentos de Cristo. Sejamos, com alegria, conduzidos à glória da ressurreição, pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Chegando ao final da oração do quinto dia da nossa novena, eu invoco sobre você a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pio de Petreutina, sobre você, sobre as intenções pelas quais você faz esta novena, a bênção do Deus de infinito amor, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique no colo da mãe, amanhã nos encontramos para o sexto dia da nossa novena. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós.